Rodeio de apaixonados e aventureiros, com a voz padrão de Ciderley Claim, sonoplastia de Jay MacGyver Pro Rudeo, com mais uma história de Esnar Ribeiro. É moçada, essa moda fala da tensão, do perigo, do cowboy obstinado, a vida do cowboy de todo. Essa vai pra vocês, Bull Riders, vamos grudar nos bezerrões sem educação. DJ Zouan Sound de Rodeo DJ MacGyver Pro Rodeo Rodando nesta longa rodovia, atravessando o Novo México, em direção a Santa Fe. Pra montar em um touro no Rodeio. Ele tá fisgado no sentimento, vestiado na alta tensão. Ele não sabe o porquê, ele só sabe é que tem que montar. Ele vaga pelo perigo, passa pela paixão, pelo orgulho. Ele sabe que tem que vencer o medo. E finalmente, conquistar. Fisgado na montada de oito segundos. DJ Zouan Sound de Rodeo. Ajeita a traia atrás dos bretos. E já começa a queimar o breu. As esporas já tá no calcanhar da bota. Chegou a hora que não tem mais volta. Subido naquele breto. Chega e já senta lá dentro. A tensão é alta. E ele mal consegue esperar pra pedir a solta daquele marruco. Ele vaga pelo perigo. Passando pela paixão e orgulho. Ele sabe que tem que vencer o medo. E finalmente, conquistar. Fisgado na montada de oito segundos. É, essa vai para todos os calvois que daqui a pouco vão sentar na cacunda do marruco pulador. E ganhar o seu sustento. Fisgado na montada de oito segundos. Boa sorte, Goiadeirão. DJ MacGyver Pro Rodeo. DJ's One Sound. Key audio.